E aí, pessoal, beleza? Caralho, hein? Vamos continuar aqui com o Resident Evil 4 HD Project. Vamos zerar o jogo, mano? Será que a gente zera nesse vídeo? Será que a gente zera o jogo nesse vídeo, galera? Vambora. Queria muito zerar nesse vídeo aqui. Caralho. Parede estranha. Let's go, man. Our Mission. O poder dos Estados Unidos está em três áreas. Departamento de Justiça, Corpos Administrativos e Militares, Corpos Administrativos, Administração e o Exército, né? Para poder tomar controle dessas áreas, precisamos influenciar a mente do povo que aconselha o presidente. Depois que isso estiver feito, o resto dos departamentos vão rapidamente cair sobre nosso controle. Se por alguma chance os Estados Unidos descobrirem nosso plano, o dano causado será mínimo. Nós ainda seremos capazes de conquistar o país e planejar um plano reserva. Assim que controlarmos o país, vamos ter a influência deles internacional ao nosso alcance. O resto do mundo vai cair rapidamente. Caramba, como já dito, se o nosso primeiro plano não for como o esperado, vamos proceder com o plano secundário, mandando a nossa força especial que vai se infiltrar no país. Medo e caos pela nação como um vírus. Ah, vai ser a Ashley, provavelmente. Será apenas uma questão de tempo antes do país perder a estabilidade. Com o tempo, quando eles estiverem mais vulneráveis, nós atacaremos. Caramba, mano! Deleitem, rejoice, aproveitem. Meus irmãos, o mundo será logo purificado. Caramba, mano. Preciso estudar inglês. Rejoice? Eu não sei a tradução de Rejoice. Eu esqueci a tradução de Rejoice. Se alguém ainda estiver assistindo esse canal aí e souber a tradução de Rejoice... Só pôr nos comentários aí. Eu tenho uma seleção de coisas boas. O que você está vendendo? O que você está comprando? Eu estou com 35 mil, mano. 35 mil é muito pouco. Não tem como dar upgrade nessas coisas, não. A gente está com muito pouco. Vamos lá. Mistura aqui. Mistura esse aqui também. Acho que está bom, mano. Vamos embora. Vamos tirar essa mira especial. Não vai vir regenerador tão cedo. Eu posso vender essa mira? Eu posso comprar outra mira melhor? E zero. Vamos combinar aqui. Eu nunca nas minhas jogatinas compro essa mira, galera. Sinceramente. Vamos embora. Vamos salvar aqui. Vamos lá. Lord Sadler. Boss Fight. Algo não está certo. Ashley, você está aqui. Ada foi pega, tadinha. Ada! Better try a new trick, because that one's getting old. You can. I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy. You entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Onder Bruder. Onder Bruder. Amor fludging. Nossa, não pegou. Eu vou correr, mano. Ah, pulou. Corre, 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 corre. Essa é uma facada. Nossa. Ah, eu vou encher minha vida. Toma. Ah, eu vou encher minha vida. 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 Não é a última vez ainda. Deixa eu passar. Tem um barril aqui. Nossa. Sai, 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 sai. Será que eu consigo? Não vai dar tempo Não vai dar tempo de furar Não vai dar tempo Não deu tempo Filho da mãe, cara Porra, eu vou morrer Se eu não me curar, eu vou morrer Nossa, cara Que porradão foi isso? Não acredito, cara Falta quantas facadas ainda Toma Toma Vai tomar de novo Cara, vou meter um tirão de Magno Usa isso Cadê? Precisa atravessar Porra, eita Vou dar uma facada nele Acabei de bater ele sem a bazuca Não vai rolar Não vai rolar Puta merda Vou atravessar Não vai rolar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá, vai eu arrumar a malheta no meio do combate, mano. Vambora. Vem, filha da puta. Vem. Vai jogar mais. Pula. Filha da puta. O míssil... A explosão saiu antes. A animaçãozinha morreu, desgraceira. Boss merda. O Lord Saddler é um boss merda. Eu queria que a gente enfrentasse ele na forma humana e depois enfrentasse ele nessa forma. Seria muito mais legal. Desculpa, Leon. Hand it over. Ada, você sabe o que isso é. Hmm. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island, too. Caralho. Ela realmente empurrava. Aqui, empurra. Better get a move on. I'll see you around. Meu. Filha da puta, saída. Very cute. Vambora. Tem que vazar daqui, mano. A chave do jet ski. Vamos pegar o dinheirinho. Vambora. Ashley. Vai explodir. Nossa. Olha o caminho. Eita, porra. Quase que eu bati na parede. Vai, jet ski. Vai, jet ski. Vai, jet ski. Vai, jet ski. Hang on, sweetheart. Vambora. Easy. Ah... Espera! Por trás de nós! Eu sei! Só se mantém! Vamos lá. A Ashley é tão incompetente que nem zerando o jogo ela aguenta. A Ashley é tão incompetente, certo, Leon? Não é muito. Eu ainda tenho que sair de casa. Então, depois que você me levou para o meu lugar, por que não fazemos um trabalho? Desculpe. Desculpe. De alguma forma, eu sabia que você ia dizer isso, mas não fazia a cabeça, sabe? Então, quem era aquela mulher, de qualquer forma? Por que você perguntou? Vamos lá, me diga. Ela é uma parte de mim que eu não posso deixar. Vamos. Deixemos-nos. Deixemos-nos. O que é esse? 4. 4. 5. É. 4. Agora eu vou estar jogando. Opa, peraí. Hunnigan. Olha aí, mano, dando em cima da Hunnigan. Acabou. 11 horas. Eu levei mais tempo do que eu levava quando eu era moleque, hein. Eu levava muito menos tempo. Beleza, dá pra comprar a Matilda e a Infinity Launcher. Bom, vamos voltar pro menu inicial, galera. É o seguinte. A gente agora tem Separated Ways, a Sigma Eida e Movie Browser. Que parada essa. É pra ficar vendo o Cinematic? Ah, é pra ficar vendo o Cinematic, pô. Tá, é o seguinte. No próximo vídeo a gente vai estar jogando a Sigma Eida. Não, a gente vai estar jogando Separated Ways. Ou a Sigma Eida. Qual dos dois? Separated Ways, que vai ser o próximo. Então fica ligado aí, se alguém ainda estiver assistindo esse canal, que a gente vai jogar essa porra. Beleza, então? Falou. Isso foi Resident Evil 4. E aí E aí E aí Obrigado.